Olá meus amigos estamos aqui mais uma vez para mais algum teste daqui sobre o fio ligado no terra né estou fazendo mais alguns testes aqui esse daqui é apenas um teste viu para ver como que é a potência que sai da terra ali tá do terra aqui é uma experiência que eu tô fazendo aqui para modo de eu ver certinho a potência que dá sem usar o neutro aqui eu tô usando só o fase o fase 110 que está ali né o fase ali e o fio terra que tá ligado aqui ó e eu ponhei uma acha aqui de 8 metros enfim que ela ali ó no chão tá vindo aqui ó ó e eu tô fazendo aqui uma demonstração aqui aqui ó e não nesse trafo aqui ó esse trafo aqui ó ele é de 14.4 volts 13.8 volts em 14.4 ele gera 150 amperes tá eu tô usando aqui ó o fase ó e eu e o terra o neutro é esse aqui ó ó pode vocês verem aí ó eu não tô usando nada nada aqui ó aqui ó e aqui ó de captor nada não tô usando só o fase e o terra ó eu vou tá ligando essa fonte aqui ó ó tá medindo também a corrente dela ó beleza tá ligando aqui ó 110 volts ó tá vindo só um fio só aqui ó do fácil ó ó e aí a corrente dela ó e o outro não e o terra ó e o terra ó e o terra ó e o terra e o terra e até o fase 126 volts, mas só que essa potência que sai daqui, ela não tem muita força, ela não tem muita corrente, ela é fraca, mas dá para você ligar algumas coisas aí, beleza? Então beleza, vamos lá ao teste então. É uma fonte, e ela gera isso aqui ó, 13.8 volts, para você dar carga na bateria, certo? E o consumo dela depois eu vou estar mostrando, beleza? Agora, ó, do fase e o terra, vamos medir aqui ó, aqui a corrente dela ó. Eu vou estar fechando um curto aqui ó, deixa eu apunhar aqui, ó, fica olhando aí a corrente ó, dela, no terra, ó, aqui ó. Deixa eu apunhar aqui em 200 amperes. Deixa eu apunhar aqui ó, ó, tá fechando um curto aqui ó, olha lá, ele gera 11 amperes, 11.5 amperes ó, e aqui ó. Agora vamos ver o consumo que entra ó, ó, ele tá usando aqui ó, no fase ó, sem o neutro, beleza ó. Tá fechando um curto ali ó, agora você ó, ali, aqui ele tá me dando 11.5 amperes né, 13.8 volts. E aqui você vai ver aqui ó, quanto que eu tô aí gastando, tá? Tá na minha conta aí de luz. Tá vendo ali? 500 miliamperes. 500 miliamperes eu tô aí gastando né. E meu transformador ele tá me entregando 11.5 amperes, 13.8 volts né. Ó, essa fonte aqui ó, daquelas fontes que você liga naqueles aparelhos Sky ó. Ela me dá 12 volts, 1.5 amperes e ela consome, ela consome 500 miliamperes ó. E ela me dá só 12 volts e 1.5 só, 18 watts ali ó, beleza? Agora aqui não. O consumo aqui é 500 miliamperes. E essa fonte, ela me entrega 13.8 volts. Pra dar carga aí na bateria do carro né, com pouco consumo. E ela me entrega ao curto. Ó, já subiu até pra 12. Ó. Hum. 12 amperes, 12.3 amperes ó. Ó, no terra só. Senta se você tá usando fase, entendeu? Agora, eu vou tá usando sem o terra daqui ó. Vou tá ligando ali ó. Ó, eu vou tá tirando essa tomada aqui. Vou tá ligando daqui ó. Ó, da fonte ali ó. Vou tá ligando aqui ó. Direto. Sem tá usando o terra. Tô usando o fase e o neutro agora ó. Sem tá usando aqui ó. Aqui ó, ela tá ligada lá ó. Ó, direto lá ó. Agora. Vamos ver aqui ó. É que essa, esse transformador aqui ó. Ele é muito, é muito forte. Vou dar um curto aqui, só mostrar pra vocês verem agora. No 110 volts, potente agora. Ó, o tanto que ele consome ó. Ó, aqui é, aqui é o que ele tá mandando aqui pra mim aqui ó. Em 14 volts agora. Ó, o tanto que ele consome. Ó, ele tá me dando ó. Deixa eu pôr aqui em 1000, 1000 amperes. Ó. Ó. Essa fonte aqui, ela me dá 200 amperes. Só que, é, ela é assim ó. Porque ela dá, ela, ela gera bastante, é bastante corrente. Então, quando eu ligo ali no terra. Porque a potência ali é muito fraca. Então, ela, ela só me dá só, 12 amperes, o máximo. Né. E o consumo agora né. Vamos ver aqui, eu consumo. E quanto que eu vou consumir do poste de luz lá. Né. Da rede elétrica. Ó, no 110 ali ó. Vamos ver. Tá fechando um curto aqui ó. 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 Ó o consumo. Pera aí. Deixa eu pôr em 200 amperes. Aqui ó. 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 Ó o curto. Ó. Viu. 16 amperes de consumo. Da rede elétrica. Então aí, você já vê aí ó. Tanto aí que a gente pode aí, economizar né. Agora, vou tá tirando daqui. Daqui ó. Vou tá ligando aqui. No terra. E no fase. Então, meus amigos. Aí, você já pode ver aí. É comprovado aí. Que se você tiver um trafo desse daqui. Né. O consumo, ele é bem, ele é bem baixo. Você pode tá dando carga aí numa bateria aí. Sua aí. Quando chegar o final aí do mês aí. Você vai. Você nem. Não vai fazer nem cócega aí no teu bolso. Beleza. Até vou dar uma carga ali na bateria. Olha ali. O trafo aqui. O retificar ele. Boa. Ó. Ligar aqui de novo no 110 ali. Né. Aí ó. Beleza. Pura. Vou dar só mais um curtinho aqui. Só pra vocês verem. A potência aí do terra. Com esse trafo aqui. Esse transformador gera. 200 ampere. 14.4 volts. Mas aqui no terra. Ele cai pra 13.8. Ó. Olha ali ó. Aqui. O curto dele ali. Agora já. Caiu pra. Olha lá. 11. 11 ampere. Olha. Esquentando aqui já. Olha lá. 11.2 ampere. Olha. 11.2 ampere. Já dá pra você dar uma carga boa aí na bateria. Agora no consumo. Vamos medir aqui no terra. Que vem de lá. Beleza pura. Aí meus amigos. Teste comprovado aí. Ó. Vocês verem aqui ó. Ó. Pode tirar dúvida mesmo aí ó. Pode tirar dúvida mesmo aí ó. Se o terra. Se o terra mesmo ali funciona. Ó. Ó. Mais um curto aqui ó. Ó. De 11.5 ampere. Com a carga. Que eu gero aqui. Eu vou pagar só. 600. Miliamperes. Beleza. Aí ó. Aí ó. Aí ó. a tx que ela já era uma corrente boa né e ela tem feedback então é uma boa também cuidado você não tomar choque tá aí lá e não faz aí no e no terra que você pode tomar um choque aqui eu já tô que eu já mexo com isso daqui já faz tempo né acostumado mexer ligado no fase e no terra aí e o consumo é bem baixo ainda é muito mais baixo ainda ó e apanhar em 14.4 volts e você dá uma carinha aí ó na bateria aí ó sem muito consumo beleza rapaziada é isso aí beleza se vocês gostaram aí desse vídeo aí deixa o seu like aí se se inscreva aí no nosso canal aí 100 por cento magai beleza em breve vou tá apanhando mais outros vídeos aí é legal eu vou tá aqui fazendo uns testes aqui com esse trafo aqui ó de microondas beleza e outra também em breve vou tá apanhando esse vídeo aqui ó daqui é aquele da máquina vape para sortar a pressão d'água aqui aqui aquele motor dela que queimou eu conheço motor aqui de máquina ó só fazer um teste eu vou fazer um teste e vou postar um vídeo aí também ó e aí meus amigos é isso aí ó fase e terra e aí outro aqui ó deixa eu te logo aqui ó aqui ó ó mostrar aqui ó aqui ó ó vôo tá parando aqui a fonte vai parar ó olha aqui ó se você pegar o terra e eu ir lá com fase ele não dá fogo ó ó ó não dá faísca forte ó ó ó Viu? Ele é bem fraco A fonte parou aqui Mas é isso daí Deixe o seu like, se inscreva no canal Fui, um grande abraço a todos